Olha, são seis horas e cinquenta e minutos aqui na Rádio Folha, bom dia. Polêmico, corajoso, sem medo de dizer a verdade. Edivaldo Moraes, a voz do povo na Rádio Folha FM. Show de Rádio Digital. Hoje, pra conversar com você, meu querido amigo, com Mabuse, Mabuse é do César, que é parceiro do Porto Digital, parceiro aqui do Shuri Rádio. Bom dia, Mabuse. Bom dia, como vai? Tudo bem, querido. Bom dia a todo mundo que tá ouvindo o programa. Ô, Mabuse, o que significa usabilidade? Veja só, é, você sabe quando cê compra um produto que você pagou por ele e tudo, mas você tem uma dificuldade por algum motivo de usar aquele produto. Significa que a usabilidade dele, dela, do produto foi ruim. Perfeito. É, o que é que significa? Que, no lugar da da pessoa que desenvolveu o, aquele produto, ter procurado quais são as necessidades, né, que as pessoas têm no dia a dia, as pessoas tão na rua, tudo. É, ele acabou fazendo, no lugar de procurar o que as pessoas precisam pra usar, acabou fazendo da cabeça dele uma ideia do nada, assim. Perfeito. dizer que hoje em dia, por exemplo, um exemplo de usabilidade de produto muito boa, é escorredor de arroz. Sabe aquele escorredor de arroz de plástico? É, todo mundo sabe usar, né? Todo mundo sabe usar, ele fica em pé ali na pia, assim, quando cê quer com, é só pra lavar o arroz, quando cê quer escorrer é só girar ele ali um pouquinho, é, é arretado. Mas você compra um celular desses altamente aí, modernos. Camarada compra, achando aquilo é bonito, mas de repente não sabe usar o celular, não sei, pra ligar e pra receber. E pagou caro, né? Pagou caro, tem tantas coisas ali dentro e ele não sabe nem como sintonizar a rádio no celular ou um televisor. Isso. A usabilidade aí tá errada, né? Tá comprometida, tá, o negócio tá errado, porque provavelmente na hora de desenvolver o, o software, né, o que roda, não, porque eu acho que esse, essa grande diferença, depois que apareceu especificamente com a, o surgimento do computador, começa a ter um negócio que é o seguinte, computador é um negócio arretado porque ele tem, ele é uma caixa preta que dá pra você fazer um monte de coisa com ele. Perfeito. Tanto é que, assim, o celular que a gente tem hoje é um computador praticamente. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, como ele serve pra um monte de coisa diferente, é muito difícil você dar um, um, um fim específico pra ele, você tem que, você tem que envolver muita pesquisa pra entender qual é o hábito de uso mesmo das pessoas, o que é que as pessoas, por exemplo, precisam de verdade de um celular, né? Correto. Só pra dar um exemplo. É, o celular hoje, por exemplo, o celular que o Obama usou, tá sendo, é vendido aqui no Brasil, mas poucas as pessoas sabe, é, manusear aquele celular, ele entra na internet, ele passa e-mail, ele pega a televisão, faz tudo aquele celular, mas nem todo mundo sabe usá-lo, Mabuzi. É, exato. O que a gente tem feito muito lá no César é justamente, além de ter uma preocupação com a usabilidade do que a gente desenvolve, a gente tem uma preocupação com a utilidade daquilo, entendeu? Isso. Por exemplo, é, pode parecer até uma, uma coisa, é, meio lógica e tudo mais, mas a gente, a gente se preocupa, por exemplo, é, se o celular vai ser, usando o exemplo do celular, né? Se você faz, vou usar um exemplo bem, é, é, usar um extremo, mas você faz um, um celular que ele é voltado pra o, o público assim, de, é, por exemplo, de, da terceira não adianta você botar um celular com a tecla pequenininha ou o, o moderno desse que o lugar pra você apertar a, 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 o, onde tem o desenho da tecla seja pequeno, né? Você tem que dar visibilidade e tudo mais, tem que ser feito pra pessoa, né? E ver o que é que efetivamente interessa no celular pra quem vai comprar, né? Correto. Quer dizer que vocês hoje aí no César estão preocupados com o design como forma de ajudar o usuário, para que o equipamento saia daí e, e o usuário, ao pegar o equipamento, ele tenha toda a facilidade em usá-lo. Isso. É, a gente usa o termo design centrado no usuário, onde design o que é? É o projeto todo. O projeto, o, o centro desse projeto pra gente, desde o início com pesquisa com o usuário até, durante o processo com teste com o usuário, é quem vai efetivamente comprar aquele produto, usar aquele serviço. Perfeito. Perfeito. Então há essa preocupação do César, por exemplo, esses novos televisores, aquele televisor que parece um papel colocado na parede, ele tem várias funções, agora as pessoas não sabem usar as funções, é mal explicado o uso daquelas funções. O César tem preocupação com isso também? Não só com isso, como, por exemplo, no caso da televisão, foi muito bom você ter falado, a gente acredita que tem algumas utilidades pra televisão que não tão sendo percebidas pelo, pelo, pelo fabricante mesmo. Perfeito. Aí a gente age dessa forma. A gente fez há pouco tempo uma série de pesquisas onde a gente foi pra, pra casa das pessoas, é, teve observações dentro da casa, conversa com as famílias, pra entender o que é que importa mesmo, é, pra não acabar que nem um negócio daquele que cê falou do celular, que tem um monte de software no celular que ninguém usa, né? Aí, assim, hoje em dia a televisão já é um computador também, né? Perfeito. Então aí, a ideia é começar já a desenvolver do jeito certo. É isso que a gente tem que o jeito certo é o jeito que interessa pra quem vai comprar, pra quem vai usar o produto, né? É, eu, eu, os, os novos carros de Fórmula 1 desse ano, botaram tanto pitoco na frente dos pilotos que eles não estão sabendo operar, quer dizer, a usabilidade do carro não é boa para o piloto também, tá vendo? A gente fez um projeto, inclusive, há algum tempo, é, pra um aparelho, aí já é uma outra área que a gente tratou também, que é um aparelho de radiologia. Sim. E a quantidade nessa, nessa, nessa área, nos produtos semelhantes, a quantidade de botão mesmo que tinha no painel de radiologia era uma coisa absurda. A gente conseguiu, através da pesquisa, entender que na prática, o, o técnico de radiologia, que é quem usa o equipamento mesmo, precisa de quatro botões. Aí era quatro botões e acabou. Resolvia tudo, né? Resolve tudo, com segurança, no caso, de equipamento médico é fundamental, né? Perfeito. E com eficiência, né? Tá legal. Mabuzi, muito obrigado pelas suas explicações. Eu agradeço. Eu espero que você possa facilitar cada vez mais a vida da gente, viu? É o grande objetivo. É o grande objetivo. Usar bons equipamentos, mas a gente, de repente, não sabe como usar, né? O objetivo é uma vida melhor pra todo mundo. Claro, claro. Muito obrigado, bom dia pra você, querido. Bom dia, obrigado. Pronto, eu falei com o Mabuzi do César, que trabalha com designs como forma de ajudar o usuário. De repente, você tem um equipamento em casa e não sabe como usar, porque não foi pensado bem a história. São seis e cinquenta e nove aqui na Rádio Folha. Bom dia!